Os policiais civis colocaram faixas no portão de entrada e protestaram em frente à delegacia. A transferência de 16 presos da Central de Flagrantes para a Polinter é o principal motivo da discussão. Segundo a categoria, aqui não existe estrutura nem segurança para detentos e agentes. O Sindicato dos Policiais Civis exige a transferência imediata dos presos da Polinter para a penitenciária. De acordo com o sindicato, durante as visitas, os detentos teriam feito ameaças de uma possível rebelião, que pode acontecer a qualquer momento. Aqui na Polinter não existe estrutura física para fazer custódia de presos. Nós temos no xadrez, a própria grade do xadrez já está danificada. Se colocou aqui a princípio 16 presos, agora nós estamos aí com 6. Mas a todo momento vem chegando presos autuados da Central de Flagrantes. Isso nos preocupa muito, porque nós temos um baixo contingente de policiais nos plantões. O delegado da Polinter afirma que não existe risco de rebelião e que a delegacia tem estrutura suficiente para receber temporariamente os detentos. Existe isso não. Tanto é que nós tínhamos aqui 10 presos, ontem já foram transferidos 4 presos para o sistema e sobraram 6 presos. A gente acredita que até o final do dia deve estar indo esses 6 presos ao sistema penitenciário. Mas o Sindicato dos Policiais Civis é contra as declarações da Secretaria Estadual de Segurança. Os policiais que trabalham sabem que a realidade é totalmente diferente. Aqui na Polinter mesmo é um sistema totalmente vulnerável.